Beleza pessoal, então eu já compilei, já fiz o deploy aqui para o celular Lembrando que agora estamos trabalhando também com a Amazon Vejo que aqui estou acessando remotamente a Amazon Até a gente pode diminuir um pouquinho a tela para vocês verem que realmente é um servidor da Amazon Vejo que é o Windows Server, né? Então estou acessando aqui os computadores da Amazon para que a gente possa estar trabalhando aqui, tá ok? É realmente muito interessante, muito legal isso daqui Então olha só, estou com o servidor rodando na Amazon Opa, estou com o servidor aqui da Amazon aqui rodando perfeitamente Eu vou diminuir aqui um pouquinho o tamanho dela Que é para vocês poderem identificar que é a Amazon aqui Estou vendo que conexão remota, ok? O servidor está rodando aqui na Amazon, muito beleza E agora o que eles vão fazer? Vamos testar, né? Então vamos testar ele O meu app já está aqui Bom, vamos ver que situação que nós nos encontramos Vejo que eu estou com o Wi-Fi, certo? Eu vou pegar aqui, eu vou abrir aqui o meu servidor local aqui Não é o da Amazon, é o local, tá? Vejo que o meu local não tem nada Certo? Esse aqui é o meu servidor local, como vocês sabem Não tem absolutamente nada Vamos ver lá na Amazon, certo? Aqui nós temos na Amazon Estou aqui na Amazon, como vocês podem ver Eu também não vou ter absolutamente nada aqui, tá ok? Então é exatamente isso que a gente vai estar mostrando para vocês agora Então a gente vai gravar Ele vai armazenar na Amazon Ok? Então veja que eu estou com o meu Wi-Fi ativado Os dados 3G estão desativados Os dados móveis, como vocês podem ver, estão desativados Então significa o que, pessoal? Significa que se eu acessar aqui o meu app E eu cadastrar aqui Ah, veja que já ativou Já recebi a notificação de que estou no evento Então, Neri Neri na Amazon Vamos botar aqui Neri na Amazon Então, só para vocês verem que é o banco de dados Que vai para a Amazon, tá ok? Beleza Vamos Vai ter que Na verdade, não tem como dar errado Eu já fiz aqui em outros cursos Esse tipo de coisa Então, provavelmente não tem como dar errado, né? Então veja que ele está aqui na Amazon Está dizendo que Se foi vendo se os dados estão registrados no celular Conecta a internet para registrar sua presença no celular online Tá certo? E aqui, ó Opa! Olha aqui, ó Veja que já está conectado Já estão os dados, tanto no celular quanto no celular online Parabéns Ou seja Está tudo tranquilo, né? Eu recebi uma ligação aqui Desculpa Ok Então agora O que nós vamos fazer? Vamos acessar aqui O nosso servidor Veja que se nós acessarmos aqui Esse aqui é o banco de dados local Obviamente eu não vou ter nada aqui, né? Ó, não tenho nada aqui Agora vamos lá para a Amazon Certo? Vamos ir lá para a Amazon Deixa eu selecionar aqui, ó Ó, veja que agora estou na Amazon Veja que estou aqui no meu Windows Server, né? Estou aqui exatamente aqui na Amazon Então, estou na Amazon Vamos abrir aqui o nosso banco de dados aqui Na Amazon E olha aqui, ó Que beleza Está aqui ele Olha aqui, ó Veja que acabou de registrar então aqui No servidor Na Amazon Foi no evento Está na palestra Esse último campo está na palestra Eu não vou tratar neste curso, tá pessoal? Até a minha ideia inicial era tratar Mas vai E iria ficar muito grande aqui Eu fui percebendo Acabei deixando igual o campo aqui Mas eu vou tratar isso aqui Num segundo momento Eu acho que o mais importante Nesse primeiro momento É assim Saber quem foi no evento E quem não foi Pronto Depois se está na palestra Se já saiu da palestra E coisa e tal Que hora saiu Isso aqui a gente vai tratar aí Em um segundo momento Para vocês, tá ok pessoal? Podem ficar tranquilos Então, agora O que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte aqui Espera aí Vamos ver aqui Agora, na verdade Aqui vai entrar a parte mais Que eu queria estar mostrando para vocês Vejam que Do jeito que nós fizemos aqui O que aconteceu? Aconteceu exatamente Como está nesta imagem aqui O que aconteceu? Veja que nós não usamos Wi-Fi Como nós temos o nosso servidor web Que é o aqui na Amazon Com esse endereço IP aqui Nós estamos via o que? A gente usou via Wi-Fi Então, o Wi-Fi acessou a internet E acessou o servidor Funcionou, beleza Só que agora A gente vai fazer o seguinte Nós vamos desativar o meu Wi-Fi Desde que eu vou excluir Esse registro aqui Claro que esse botão Nós vamos eliminar ele em breve, né? Nós vamos excluir esse registro aqui E agora o que eu vou fazer? Eu vou desativar o Wi-Fi E vou ativar os dados 3G Tá certo? Então, como vocês não vão conseguir Como vocês não vão conseguir enxergar Porque se eu desativar o Wi-Fi A gente vai perder a conexão Então, o que eu vou fazer? Eu vou acessar aqui Aqui o meu iPhone Certo? E vou, olha só Veja que eu vou desativar o Wi-Fi Tá, olha lá Pá Desativei o Wi-Fi Aqui nessa tela aqui Não consegue ver nada Porque ele manteve a última imagem Tá desativado Então, não adianta Você não consegue enxergar mais nada Aqui Isso aqui eu posso até agora Minimizar Que não serve mais pra nada Então Veja que o Wi-Fi tá desativado Significa o quê? Se nós viermos aqui Se nós tentarmos agora Inserir algum dado No celular Deixa eu ir aqui Opa Deixa eu ir aqui Tentar inserir um dado aqui no celular Deixa eu já fazer aqui de cara Vamos ver aqui Já vamos ativar aqui o dados móveis Ó Pá Ativei o dados móveis Aqui no Android Então, agora A gente vai acessar o aplicativo Olha só Acessei o aplicativo Nossa, quanta sujeira aí Né Muito o dedo, né Então, vou botar aqui Ó Vou botar aqui GG Certo Qualquer coisa aqui E GG de novo Certo Botei qualquer coisinha aqui Só pra gente poder testar Então Vamos dar um ok aqui Olha só O meu status Você foi o evento Seus dados Estão ajudados no celular Conecte a internet Pra testar seus dados Sua presença no servidor online Opa Vejo que já enviou os dados Ok Significa que se a gente testar aqui É o nosso Amazon Aqui ó O nosso acesso remoto aqui E agora a gente visualizar os dados Olha aqui ó E tá aqui o nosso GG Foi registrado no evento Tá perfeito Então pessoal Finalizamos essa questão aqui E agora vocês com certeza entenderam Por como que funciona Essa questão aqui Do 3G E do Wi-Fi Tá certo? Eu vou voltar Inclusive pra lá Eu vou voltar aqui Pra ele ó Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Desativar Né Eu vou ativar de novo O Wi-Fi aqui Certo? Ativei o Wi-Fi aqui de novo E aqui eu vou Desativar dados móveis Que é pra não ficar gastando Internet Do celular Ok? Porque normalmente Vocês vão estar utilizando Dados móveis O bom sabe que é pessoal É que aqui Vocês Vejam que já voltou aqui a tela Né Já voltou aqui a tela Aqui E aí O que que você pode fazer? Aqui eu já posso minimizar Porque vocês já estão vendo a tela aqui Com isso pessoal O cara com simples 3G Ele vai conseguir registrar Se registrar Né No servidor E aí você vai ter automaticamente Aqui a informação De quem foi na palestra Esse cara aqui Que é o mais importante Foi ao evento Tá certo? Então esse cara aqui É o que me interessa Saber quem foi Qual o código celular O nome da pessoa E-mail da pessoa Pra depois você poder Trabalhar em cima disso Pessoal O 3G São poucos dados Imagina São poucos caracteres Isso aqui não é nada Praticamente Né Que vai estar enviando E é uma única vez Então É a segunda vez Que o cara acessar Ele não vai ficar Enviando de novo Porque já foi Enviado esse dado Só futuramente Tu quer Implementar a parte Aqui do Se está na palestra Assim ou não O tempo que ficou Na palestra E tudo mais Tá ok? Beleza Então com isso Acho que O essencial Foi mostrado Pra vocês De como funciona Nisso aqui Foi mostrado Passo a passo Estão vendo Que funciona Com Wi-Fi Funciona Com 3G Então Os dados Já estão lá Na Amazon Lá no servidor Online Enfim pessoal Acho que está Muito legal Mesmo Essa parte aqui Muito show de bola Deixa eu fechar Esse cara aqui Acho que estamos Na Amazon Aqui no meu Windows Server E funcionando Perfeitamente Tá ok? Beleza? Bom proveito Um abraço Até mais E tchau